Me descanso, me descanso, me descanso Vou me descanso, vou me descanso Vou me descanso, me dá em descanso Não vou mais viver, eu vou me fazer um beso Vou bater na portada e pra ver se ficar atrás E que ele me derra, me guia, tudo mais E que ela te dá, me desculpe, me desculpe Vai me desculpe, sobrou, sobrou E me tornei, seu amigo Vou rolar, com ele, essa vez Pode vir pra sofrer cair e vencer com você Amor, vai viver com você Fazendo mesmo Uma beira voltada Viva, quer ser tentada Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva 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 O que é que eu sou? 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 O que é que eu sou?